Jefferson Cardoso de Moraes, de 40 anos, foi preso em casa no bairro Fonte Nova, em Valinhos. Ele é suspeito de violentar e tentar matar uma garota de 17 anos que mora na cidade. A menina estava na rua Orozimbo Maia, a caminho do trabalho, quando foi abordada pelo estuprador. Ela foi ameaçada e obrigada a entrar neste veículo. Do centro, o homem partiu para uma estrada rural no bairro São Bento. Quando chegou a um lugar deserto, ele tirou a menina do carro e começou a sessão de violência. Com o cadarço do próprio tênis, o maníaco amarrou os pés e os braços da garota, que ficou totalmente imóvel e sem chance de defesa. Em seguida, ela foi colocada dentro do porta-malas. O estuprador andou com a vítima no carro por uma hora, até que resolveu parar em um hotel na cidade de Vinhedo. No local, abusou da menina por cerca de 50 minutos. No motel, os funcionários não desconfiaram de Jefferson. Os empregados disseram à polícia que é comum viajantes chegarem sozinhos para descansar e passar a noite. Sendo assim, ele teve livre acesso tanto para entrar quanto para sair do local. E ainda apresentou os próprios documentos na recepção. Mas a ação do criminoso não parou por aí. Ao sair do estabelecimento, Jefferson dirigiu por 8 quilômetros. Passou pelo pedágio da rodovia Miguel Meliado Campos e pegou esta estrada municipal que liga Vinhedo a Itupéva. Aqui, neste canavial, ele continuou os abusos e violentou a menina mais uma vez. Ao tentar sair do canavial, o carro onde os dois estavam atolou no barro. Desesperado, Jefferson tirou a garota do porta-malas e a obrigou a empurrar o veículo, que não saiu do lugar. O maníaco, então, resolveu pedir a ajuda de tratoristas que trabalhavam na região, que o ajudaram sem desconfiar de nada. Ao sair da estrada, o estuprador seguiu para Itupéva. Mas antes que chegasse à cidade, resolveu voltar ao mesmo canavial, onde mais uma vez violentou a garota. Após abusar da menina por quase uma hora, arrastou a vítima, a colocou de costas e a agrediu várias vezes na cabeça com a ajuda de uma pedra. Por causa das agressões, a adolescente desmaiou. Ao pensar que a garota estava morta, o maníaco ainda tentou esconder o corpo e jogou mato seco sobre a menina. Mesmo ferida e perdendo muito sangue, a vítima conseguiu levantar. Caminhou poucos metros por esta estrada e, quando viu um motorista de van escolar, pediu ajuda. A garota foi socorrida e levada ao hospital municipal de Itupéva, onde foi medicada e liberada. Ela sofreu vários cortes na cabeça. Foram necessários 40 pontos para conter a hemorragia. Já no caminho, quando questionado, ele já confessou o crime. E quando em interrogatório, ele também novamente confessou o crime e assinou a sua confissão. O depoimento dela foi muito importante para ajudar a chegar nele? Não só o depoimento, como a colaboração da própria vítima. Ela é muito forte, psicologicamente falando, nos ajudou em muito. A polícia investiga a participação de Jefferson em outros dois casos de estupro seguidos de morte. As ações aconteceram em Valinhos. Ele também foi preso pelo mesmo tipo de crime em 2003 e cumpriu pena por dois anos. Mesmo diante das provas colhidas e da confissão do estuprador, a vizinha de Jefferson o defende das acusações. Uma pessoa super honesta, uma pessoa que ninguém tem o que reclamar dele, tá? Todos os vizinhos que têm prova dele, ninguém tem o que reclamar dele. É uma pessoa que trabalha dia e noite, a casa dele foi construída, ele construiu com os próprios braços dele. Vieram aí pegar ele um dia dentro de casa, porque ele estava trabalhando, tá? É uma pessoa super honesta, isso aqui todo mundo tem prova. O homem foi encaminhado ao centro de triagem de Jundiaí, onde vai ficar à disposição da justiça. O homem foi encaminhado ao centro de triagem de Jundiaí, onde vai ficar à disposição da justiça.